Dia de praia E quando se fala nisso, logo vem a cabeça descanso, tranquilidade Mas o Flamengo é bem o contrário Luxemburgo caminha e enquanto isso a rapaziada sua a camisa Afinal, não pode nem pensar em deixar o ritmo cair Senão a pressão vai lá em cima O clube grande é assim mesmo, e tem que ser assim A gente não pode pensar que está tudo muito bom A gente tem que sempre melhorar a cada partida, a cada treino E aqui a cobrança existe, a gente é inteligente para saber que o Flamengo é movido de cobrança Se Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves fazem diferença Quando os dois não estão em campo, o que acontece, hein? E dois grandes jogadores em qualquer time faz falta Para a gente também faz, porque a gente também costumou jogar com esses dois jogadores ali no meio campo A gente também tem que aprender a trabalhar em alguns jogos sem eles Porque às vezes nem todo jogo eles vão poder jogar Não só eles, mas esse jogo próximo, o Willians e o Renato já não vão jogar Então, lógico que a gente vai sentir falta desses dois grandes jogadores E é assim que vai ser ao longo da temporada E vai um pouco mais além A gente está provando para nós mesmos a cada jogo que a gente tem que crescer, melhorar Mas eu já estou aqui há cinco anos, vai fazer seis anos Nunca vi estar tudo bom para o Flamengo Sempre tem uma coisinha Tchau, tchau 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 Obrigado.